É Kevinho, é JP, tá, 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 namoradão E é Hitmaker, fio, bola, cê acredita? Segura que é seu vinho na contramão Não é funk 150, não Kevinho agora veio pesadão É o Mega Funk no teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevinho agora veio pesadão É o Mega Funk no teu paredão No teu paredão É Hitmaker no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar Chacoalha, é menina, balança o bumbum Segura que é seu vinho na contramão Não é funk 150, não Kevinho, Jôta e o boladão É brega funk no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevinho agora veio pesadão É o Mega Funk no teu paredão É o Brega Funk no teu paredão No teu paredão É Hitmaker no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mandar Chacoalha, é menina, balança o bumbum Ei, cê tá ouvindo barulho? Ah, meu, tá gostosinho, né, meu? Acho que a gente make, né, fio? Cê tá ouvindo barulho? Que barulho de hit, viu? Chacoalha, é menina, balança o bumbum Segura que é seu vinho na contramão Não é funk 150, não Kevinho, Jôta e o boladão É brega funk no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevinho, Jôta, pretão pesadão É o Brega Funk no teu paredão Bumbum, 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 B